12 horas e 9 minutos, vamos voltar rapidamente lá para o distrito do Cacau-Pireira, depois de muitas denúncias que a gente acabou recebendo aqui pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952, a gente não mediu esforço e Amaral Augusto foi lá conferir de perto as denúncias dos moradores do distrito do Cacau-Pireira. Estou te vendo bem aqui, viu Amaral? Muito bem, Marcelo Asmar, mais uma vez eu quero dar uma boa tarde para você, a todos que nos assistem, obrigado, muitíssimo obrigado pela audiência de todos os dias, muito bem, como você disse, nós falamos ao vivo aqui do Porto da Balsa, olha, vou pedir para o Gato Júnior mostrar a criançada que sempre que se aglomera, né, sempre quando a nossa equipe está criançada vai chegando aqui e nós estamos no antigo Porto da Balsa, Marcelo Asmar, que é um ponto que era muito conhecido aqui, paravam as balsas que transportavam os veículos, isso antes, é claro, da inauguração da ponte Rio Negro e toda essa área onde nós estamos aqui mudou muito nesse período. A principal reclamação diz respeito ao abandono e a falta de infraestrutura, isso fica claro porque, olha só, a poucos metros aqui do Rio Negro a gente já observa uma grande quantidade de lixo. Eu vou dizer uma coisa para você, tinha muito mais, porque durante essa semana inteira a nossa equipe esteve aqui na região do Iranduba, no Cacau-Pireira, checando essas informações e uma das coisas que marcou bastante foi o lixo, a grande quantidade de lixo que não está só aqui. Você fez o convite agora há pouco para os moradores que estão aqui nas proximidades do mercado, que fica aqui no antigo Porto da Balsa, os moradores aqui do Cidade Nova, do Nova Veneza, que podem vir fazer as suas denúncias, mas a nossa equipe também ouviu outros moradores. Moradores do Mutirãozinho, por exemplo, que vivem com uma situação precária de infraestrutura, ruas esburacadas, falta água potável, a coleta de lixo também é deficiente. E isso a gente acompanhou de perto ontem, eu e o repórter cinematográfico Márcio Souza e os detalhes você acompanha agora na reportagem. Rodovia duplicada corta distritão de leste a oeste. Muita coisa mudou no Cacau-Pireira desde a inauguração da ponte Rio Negro. Uma das novidades é o Centro de Distribuição da Agricultura Familiar. Foi por causa de obras como essa que o Vivaldo se mudou para cá. Ele veio com a família de Carauari faz dois anos, mas o negócio do comerciante ainda não engrenou. Precisa melhorar ainda, muito mais, porque depois que a gente veio para cá, que aprontou essa pista aqui, dificultou muito o nosso trabalho, porque o retorno é muito longo. E aí com isso o pessoal não faz o retorno lá, passa direto e não vem aqui se alimentar do alimento que a gente tem aqui na feira. Na venda de frutas e hortaliças, movimento só de quem tenta vender mesmo. Sem comprador produto estraga, é prejuízo que preocupa seu dourado. Nosso produto chega aqui e nós não temos para quem vender. Até porque está faltando uma política de venda para nós, propaganda de rádio, televisão. Ninguém sabe que seu dourado está aqui. Ninguém sabe. Se souber, vem. Se souber, vem. Com certeza, que o produto aqui a gente tem produto de qualidade. Estamos só pegando, catando e jogando, porque não tem ninguém para comprar. Se de um lado da rodovia Manuel Urbano está assim, imagina do outro. No maior bairro do Cacau-Pireira, o problema nunca anda sozinho. A população se sente abandonada. É abandonada, né? Aí eu estou pensando até de vender a casa, sair fora daqui. E mudar daqui. Para mim não está mais dando. É no mutirãozinho que dona Creuza poupa a única água que tem para beber. São sete pessoas nesta família. Uma tem necessidades especiais. E a situação piora quando a bomba do poço comunitário quebra. Já ficou quantos dias aqui sem água, dona Creuza? A gente já passou mais de duas semanas. Mais de duas semanas sem água. Como é que faz? Aí a gente ia para a beira do rio, lavar louça, lavar roupa, né? Pegar água para jogar no banheiro, todas essas coisas. José é rápido na enxada no meio da buraqueira para vencer o mato. Já são 18 anos na lida por aqui. Aqui é o senhor mesmo que tem que limpar? É, aqui é nós mesmo que tem que limpar. E se não limpar? Se não limpar, não tem ninguém que limpe, né? Porque praticamente a gente aqui no Alto de Nazaré, meu patrão, a gente está esquecido. Entendeu? O distrito cresceu rápido, mas a infraestrutura não acompanhou o mesmo ritmo. E olha que os buracos não são os únicos problemas por aqui. Há poucos metros do Rio Negro, a lixeira é lugar onde brinca a criança. Ao lado do posto policial, mais lixo, é atravessar a rua que chega na padaria da Teila. Aqui, família trabalha junto na massa que vira pão e abastece a comunidade. E poderia ser melhor. Tem muita criminalidade, mas por quê? Porque não tem um meio assim do jovem se interter, praticar um esporte, entendeu? Não tem nada disso, entendeu? Não tem lugar. Então, por isso que está faltando infraestrutura, falta mais escola. É com muito trabalho que Dona Jane também procura vencer. No fim da rua, onde esgoto escorre a céu aberto, a viúva prepara mais uma refeição. Na palafita, de nove metros quadrados, ela ganha a vida na costura. Retalho vira peça que sustenta a família com um salário mínimo por mês. Como é que é a vida de uma viúva que tem dois filhos para sustentar nessa situação aqui? Será que a gente não sabe se rir, canta ou chora? É difícil, né? Mas o que é bom é porque eu olho e vejo porque é em busca, né? Porque é meus filhos, eu também tenho meus sonhos. Todo ser humano é movido por sonhos, eu também tenho meus sonhos. Nos últimos anos, a população do Cacau Pereira dobrou. Gente de mais infraestrutura insuficiente e o resultado, escolas e postos de saúde que não atendem todo mundo. Nesta unidade básica, por exemplo, até tem profissional, mas o problema é a estrutura. Remédio acabando e goteira no corredor. Tem que botar balde para poder aparar a água, mas não para por aí. Os problemas também estão na sala de curativo, que está interditada por conta de uma pane no sistema elétrico. E se andar um pouco mais e encontra mais problema. Para se ter ideia, essa unidade básica de saúde atende 5.200 pessoas de diversas comunidades. O médico vem 3 vezes por semana e não dá conta do recado. Dentista tem todo dia, mas não pode trabalhar porque a cadeira está quebrada e já tem 6 meses que ela está assim. Precisa do dentista. Eu tenho uma filha, essa moçinha aqui é minha filha, né? Aí precisa de dentista, minhas sobrinhas, todo mundo, né? E é a criançada que brinca alheia a que mais sofre. O futuro de Iranduba, no maior distrito municipal, sente a falta de áreas de lazer e, principalmente, investimentos em qualidade de vida. São a esperança da comunidade que segue firme, ainda que sem tanto incentivo assim. Pois é, e boa parte desses problemas, boa parte está aqui, nessa área do Porto. A gente acabou mostrando dois grandes bairros, o Mutirão, Mutirãozinho, onde realmente os problemas são muitos. Mas uma coisa que identifica o povo do Cacau Pereira, o Irandubense do Cacau Pereira, é que são pessoas que gostam muito de trabalhar, que não têm medo de encarar essas dificuldades e trabalhar muito. Talvez esta tenha sido a maior lição que a gente tirou ao longo da produção dessa reportagem que você acabou de acompanhar. Nós estamos, como falamos agora há pouco, ao vivo aqui do Porto da Balsa. Do meu lado esquerdo aqui está o mercado. Mercado em situação precária, como você observa nas imagens do repórter cinematográfico Gato Júnior. É esse mercado que ainda abriga boa parte dos feirantes. Enquanto a gente mostrou na reportagem que tem um centro para o produtor da agricultura familiar, um centro de distribuição novinho, e que está praticamente abandonado porque não tem movimento. Então precisa de uma política de melhor utilização dessas estruturas, para que se tenha uma compensação para essas pessoas que trabalham. Olha aqui, isso aqui são o pessoal que trabalha, é o pessoal que trabalha aqui diariamente, que reclama bastante das condições de infraestrutura. Mas antes da gente falar da infraestrutura propriamente dita, nós vamos falar de segurança. Uma das reclamações aqui no Porto da Balsa é o posto policial. E por acaso, hoje, a Secretaria de Segurança Pública faz uma ação de conscientização e de envolvimento da comunidade por meio da cidadania para trabalhar essa questão da segurança aqui no Cacau Pereira. Nós vamos conversar agora com o Tenente Coronel Peter, que está fazendo parte dessa grande ação, e explica para a gente qual o objetivo, Tenente. Boa tarde ao público que assiste o programa agora. Boa tarde, Amaral. Boa tarde, Márcia. A Polícia Militar participa junto com a Secretaria de Segurança Pública, dessa ação integrada de segurança pública e cidadania. Nós temos aqui os programas do ProERD, Formando Cidadão, e ProCion, que são programas preventivos ao uso de drogas. Muito bem. A gente tem a questão do posto policial que havia aqui no Cacau Pereira, foi desativado e agora passa por uma reforma. Já se tem uma previsão de quando isso vai ficar pronto e os policiais militares vão ter esse ponto fixo aqui na região do Porto da Balsa? O novo comando da Polícia Militar, o Coronel Gouveia, que assumiu a polícia em janeiro agora, ele está tomando o par de toda essa situação, verificando as diversas obras que a Polícia Militar tem de fazer para atender de melhor maneira possível a sociedade em tudo. O sistema de segurança pública, o comandante da Polícia Militar, o secretário de segurança pública, estão vendo essa situação e acredito que em breve tudo isso será resolvido com a viatura aqui na área do Cacau Pereira, na área do bairro do Mutirão, atendendo as necessidades da comunidade. Coronel, é importante deixar os números da PM para quem está aqui no Cacau Pereira, na Cidade Nova, aqui perto da gente, no Nova Veneza, e que queira acionar as guarnições em caso necessário, como faz? O 190 funciona normalmente aqui em todo o nosso território do estado do Amazonas, através do 190 que as viaturas são acionadas para atender qualquer ocorrência e os telefones da assessoria de comunicação 3214-9248 estão sempre à disposição também. Obrigado, Tenente Coronel Peter, pelas informações e sucesso aí no seu trabalho. Muito obrigado a todos e eu deixo, deixo aqui os agradecimentos ao povo aqui do Iranduba, ao povo do Cacau Pereira, que nos receberam muito bem aqui, nós estamos prontos a atender, é só chamar que a polícia vem imediatamente. Obrigado pelas informações. Olha só, Marcelo Asmar, aliás, Marcelo Asmar, gostaria que você, tem uma TV ali no fundo, eu vi logo cedo, mas eu gostaria, primeiramente, que a gente interagisse um pouquinho aí do estúdio, que você mandasse aquele alô, aquele abraço muito especial para todo mundo aqui do Cacau Pereira, que todos os dias está ligado com o programa da comunidade, isso, claro, antes da gente continuar aqui falando dos muitos problemas que fazem parte da rotina dessa população. Você pode fazer esse favor? Amaral, vou mandar agora um super beijo para todo mundo que está aí, hum, um beijo, peixinho, o coração explode, e vou aproveitar também para fazer um comercial para o seu Dourado. Olha, gente, a melhor banca que você pode conferir ali, não pode perder essa oportunidade de comprar todos os produtos da Feira do Cacau Pereira, do Distrito de Cacau Pereira. Lá é que vem de produtos de primeira qualidade. Se é por falta de propaganda, Amaral Augusto, a gente faz a propaganda, é na hora. Se quiser, pede para o Dourado entrar de novo aí, se ele estiver por aí pela feira, a gente fala com o Dourado e faz a propaganda que tiver que fazer, porque não dá para o produtor rural botar a mão na terra, ir lá todos os dias, fazer a sua plantação, organizar a sua plantação, colher seus produtos e aí deixar estragar aí na feira do Distrito de Cacau Pereira, né? Então, aí é o point, minha gente. Não perde tempo não, vai lá e compra a produção rural de todo mundo ali do Distrito do Cacau Pereira. Amaral. Pois é, Marcelo Asmar, é lamentável que isso aconteça. Como eu falei, logo no início dessa participação, uma das características do povo aqui do Cacau Pereira é o trabalho. São pessoas muito trabalhadoras e, dessa maneira, vem vencendo, apesar das muitas dificuldades. Eu quero aproveitar o espaço, agora que chegamos a meio-dia e 22 minutos, e dizer para a Prefeitura de Iranduba que a nossa equipe está aqui, mas, principalmente, o povo está aqui, aguardando uma resposta, uma resposta imediata, diante dos muitos problemas que nós mostramos. Para encerrar essa participação, olha, nós vamos mostrar aqui, são pessoas representantes, feirantes, que estão nesse local, sem muita infraestrutura, com goteira, vivendo nessas condições, à beira do Rio Negro, em uma situação precária e que tem muito a reclamar, não é isso? É verdade, rapaz. Essa feira é as condições. Peixeiro pega, joga o busco, peixe, se nós não morássemos no Uruguês, eu tinha invadido a feira. Aqui eu estou com 38 anos que eu moro em Futuante aqui, olha as condições nossas aí. Se nós pegamos um balde de água aqui, fecha a torneira para nós não pegar água, disseram para nós beber água do Rio. Nós não somos porco, beber água do Rio também, somos gente civilizada. Aqui nós não podemos passar disso que nós vamos roubar a feira. Aqui é onde? Cadê o vigia? Olha, feira, é imundiça aqui as condições. Peixe e pôde. Se nós não morássemos aqui, os matos já tinham subido. A feira, os matos, quem mostra aqui é nós. Inverno e verão. É sacanagem, pô. O que é que vocês já fizeram? Já solicitaram para a prefeitura? Já pediram algum serviço, algum reparo? Nada acontece? Nós já fomos lá, mas só que o prefeito não liga para nós. Só para o Irandu. Olha a imundiça aqui, o administrador também não liga. Ninguém liga para eles. Nós só vamos dizer ninguém aqui na beira. Olha as condições de lixo. Era para ter um contém aqui. Gente de Manaus, a pudridão aí sentiram. O pessoal está comendo aqui a pudridão. Esse é o desabafo. E esse desabafo, Márcia Lasmar e telespectadores que nos acompanham, aqui no Cacau Pereira, em Manaus, na região metropolitana como um todo, faz parte da rotina dessas pessoas que trabalham na feira, das pessoas que vêm aqui para comprar os seus produtos, que fazem parte dessa grande economia e que reclamam muito disso, Márcia Lasmar, da falta de ramificação do poder público e de governabilidade no que diz respeito ao Cacau Pereira. Ou seja, reclamam de que essa distância do distrito, o maior distrito de Iranduba, para a sede do município tem também sido a causa de tantos problemas. Por quê? É mais difícil. Não chega aqui a infraestrutura. Não chega aqui a segurança. Não chega aqui, como você viu na reportagem, a água potável, a água de qualidade. Então, tudo isso está generalizado e essas pessoas acabam reclamando e reclamando bastante. Vem comigo aqui, Gato Júnior. Vem aqui para o fundo. Olha só, o pessoal está aqui assistindo o programa. É um momento também em que eles acabam agradecendo um pouco, porque é a primeira vez que isso acontece. É a primeira vez que uma emissora de TV chega aqui e mostra a realidade compartilhada por mais de 20 mil pessoas que estão aqui no Cacau Pereira. É com essa imagem aqui, olha. Imagem dos feirantes, imagem dessas pessoas que a gente vai encerrando a nossa participação, agradecendo a todos do Iranduba, agradecendo principalmente a cada uma dessas pessoas que com muito trabalho têm vencido muitas e muitas dificuldades, como nós acompanhamos na reportagem e na participação ao vivo. Com a você, uma boa tarde, Marcia Lasmar. E a todos que nos assistem, muito obrigado pela audiência. Obrigada, Amaral Augusto. Nossa equipe de produção entrou em contato com a Prefeitura, falou com a assessoria da Prefeitura, avisando que o Amaral Augusto ia estar lá e até agora não chegou ninguém. Ele está lá desde cedo, viu? A gente manteve contato com o secretário de comunicação, também falou que ia e ninguém apareceu. É uma tristeza que a gente traga essa informação sobre o distrito do Cacau Pereira e depois da construção da ponte, muita gente, eu tenho certeza, que criou uma expectativa de ter a evolução, de ter o progresso ali no distrito do Cacau Pereira, que infelizmente não está acontecendo. Nossa equipe está lá ainda e vai ficar lá. E é de lá que a gente vai terminar com as imagens de lá, que a gente vai terminar com a Maral Augusto, que está lá ainda, viu, prefeito? Está lá ainda, viu, secretário de comunicação? E vai ficar lá para vocês chegarem. A hora é agora. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri